Fala galera, beleza do vídeo? Hoje estamos aqui de volta com o Need for Speed Hot Pursuit Remastered aqui no canal E galera, agora que eu tô vendo aqui que o jogo é longo pra caramba, velho Tava falando ali a quantidade de eventos que a gente fez e a quantidade de eventos que tem, mano A gente tem muita coisa ainda pela frente, tá? Dependendo, eu vou trazer um pouco desse jogo também em live pra vocês Do mesmo jeito que eu quero fazer com o Juicy de 2, beleza? Porque, velho, Juicy de 2 também, galera, eu vou trazer mais dois vídeos dele Que é testando os dois últimos casos que faltam e depois eu vou terminar ele em live, tá? Porque senão vai ficar muito maçante o conteúdo de Juicy de 2 aqui no canal Esse aqui não, como tem muito carro pra testar, tem muito evento diferente, dá pra jogar tudo em vídeo Só que dependendo, eu posso estar trazendo em live também aqui pra vocês E galera, a partir de segunda-feira, esse vídeo aqui provavelmente vai estar indo domingo pro canal A partir de segunda-feira, se tudo der certo, vou tentar tirar uma folguinha no meu serviço, tá? Pra trazer aqui pro canal dois vídeos por dia, de segunda a segunda e três lives por semana Se tudo der certo, eu vou conseguir fazer isso aqui, tá? Torçam por mim e, velho, já vai deixando aí o seu like, se inscrevendo no canal Ativando as notificações no sininho, mano E galera, se inscrevendo também, se inscrevendo não, né, mano? Me seguindo na minha página do Instagram, que tá sempre aí na descrição dos vídeos, cara E também, entrando no servidor do Discord, que também tá aí pra você ter um contato mais direto comigo E com os outros inscritos aqui do canal Sem mais lenga-lenga, galera Vamos lá pro mapa mundi aqui do jogo, tá? Eu não sei onde que esse jogo se passa, deve ser nos Estados Unidos mesmo, provavelmente, né? Provavelmente, cara Vamos começar com um eventuzinho aqui Ó, Hot Pursuit, olha como é que chama a perseguição, velho Seis corredores, a gente tem que prender seis corredores, é isso mesmo? Temos aqui um Kaiman S Um TTRS O 911 Targa 4S Gran Turismo Shelby E o Challenger E vocês me falaram, galera, que o 911 Targa 4S tava andando daquele jeito, igual eu tava falando Porque ele é um carro da polícia E carros da polícia andam mais aqui nesse jogo Pelo menos foi você que falaram isso E, velho, faz sentido, né? Faz sentido os carros da polícia andarem mais mesmo que os carros dos corredores, né? Porque esse 911 Targa 4S tava andando muito mais mesmo que os carros dos corredores Eu tava achando até estranho, né? Mas, então, pra conseguir medalha de ouro, temos que conseguir seis prisões Tá? Temos todos os equipamentos a nosso lado aqui Temos tudo Helicóptero Spike Trips Mano, tudo que tem direito E vambora, velho Vamos tentar não passar raiva, né? Pelo menos agora a gente tá com um carro decente também Jogar com um carro americano aqui, galera, não é por nada não, velho Esse jogo aqui, os carros americanos não foram muito privilegiados, tá? Vamos lá Nada carregou ainda, então tem que ser no Totó Enquanto nada carrega, galera, vai ter que ser no Totó Toma! De leve, de leve Tá, já vamos chamar um bloqueio Já vamos chamar um MP Combinado com o Totó Pum! Toma! E ainda vai bater na barreira Ah, só tem o Spike Trips errado Toma De leve Toma Helicóptero Tá, não tem mais nada Vai Ah, errei o Totó Toma Toma De leve Calma Chama o bloqueio Tem um cara capotando ali MP Vai tomar Vai tomar Tomou Pum! Já era, galera Menos um aí pra conta Esse crime Esse crime aqui também Já era Beleza, velho Dois já era, galera Pauta um quatro, né Os outros dois estão pra trás Aqui, pelo jeito Temos que esperar Ah, vamos usar Spike Trips Errei, né? Errei Usei igual Não vou nem falar Igual o quê Tá, toma o Totó Já chamamos aqui Outro bloqueio Tá divertido, mano Olha lá, olha lá Olha lá O cara soltou o Spike Trips E a gente combou o Spike Trips Do outro cara Com o Totó nosso Esse aqui também já era, velho Esse aí também já era, mano Ai Não pegou Agora o jogo roubou pra gente, viu? Tenho que ser muito sincero, galera O jogo roubou pra gente na cara dura Temos mais uma arma só E um minuto Quanto, na verdade Dez quilômetros pra prender aqui Esse Challenger, né? Vambora, então Tomou É nosso Essa aqui foi mais tranquila, velho Porchão é outro level, velho Porchão é outros 500 Eu falo pra vocês, galera Eu falo pra vocês, mano Olha aí Distinção Ai, velho Ô, se todo carro fosse igual o Porsche, viu? É outra coisa, cara Eu puxo o saco mesmo, galera Mas vou tentar parar um pouquinho Mas liberamos aqui 3 mil rewards agora Deixa eu ver o que que é Vamos lá Aumentamos o nosso level, né? Fomos pra The Officer Para Deixa eu ver Eu não deixei terminar de ver Porque demora muito, né? Na verdade, também Equipamento upgrade Vamos ver o que que é Level 2 de MP Agora pra polícia, né? A gente viu que o level 2 Ele carrega mais rápido Aí sim A gente tinha liberado Isso pra corredor, né, galera? E um novo veículo, né? Ah! Corveteiro, mano! Corveteiro Z06 E aí sim Aí é o Muscle Car Que eu já começo A sentir um pouco mais de firmeza E aqui agora Vamos de interceptador Já vamos fazer então Interceptador Vamos lá Vamos de É, a gente não tem aqui O Corvete Pra usar como polícia, né? Vamos de Saga 4S mesmo Porque ele tá me impressionando Que carrinho divertido, viu? Que carrinho divertido Que carrinho top, meus amigos E aqui a gente tem que conseguir chegar É, na verdade 2 minutos e 30, né? Pra prender alguém Eu acho que é pra prender alguém Ou pra chegar no lugar Não sei agora Não sei direito, galera O que que é? Mas vamos ver Ah, é pra prender esse Alpha Romeo, velho É pra prender um carro só Eu tenho esse tempo todo Pra prender um carro só Aí eu falo esse tempo todo E não consigo prender, né, velho Aí ia ser show de bola Aí ia ser show de bola Mas vamos lá Temos aqui Helicóptero, bloqueio e Spike Trips Tá? Tá indo pra lá O que que ele tá arrumando, velho? Tá indo na contramão, velho O que que ele tá fazendo? Mano, era pra eu ter batido nele, cara Não acredito Que deu certo a estratégia dele De me abacalhar Então vamos chamar o bloqueio E vamos chamar o helicóptero também Então vamos chamar é tudo, cara Sem, sem brincar, galera Sem brincar Top speed, 300 por hora A barreira já Ai O bom da barreira Tem que combar ela, né Aqui, ó Ah, pelo menos o Spike Trips tomou Pelo menos o Spike Trips tomou Deixa eu esperar aqui um pouco mais Ih, o cara soltou o Jammer Nossa, arrancou muita vida dele o Spike Trips Tomou um totózinho ainda, velho Na passagem Na passagem Tomou mais um totózinho de leve Totózinho Helicóptero vai soltar um Spike Trips Quer ver que vai pegar em mim o Spike Trips, mano Deixa eu chamar um bloqueio aqui também O que é que você está fazendo, mano? O que é que o senhor está fazendo, meu amigo? Me fala o que o senhor tentou fazer agora Você tentou dar a volta? É isso? A ideia genial do senhor foi tentar dar a volta? Vou te falar a verdade Não deu certo, tá? Não deu certo Mas então, galera Um novo Person... New Personal Best Tá? Aqui que a gente vai ganhar nada, né? Ah, não Liberamos dois Rewards, na verdade New Unit Ah, velho Agora falou... Mano, uma Kultashi Uma Lamborghini Kultashi ali, velho Ah, mano Meu Deus do céu, galera Lamborghini Kultashi, meus amigos Estou até arrepiado aqui GTR Cara, olha lá Kultashi, mano Olha Kultashi Meu Deus Uma lenda da Lamborghini Agora a gente pode jogar com ela como viatura aqui, cara Genial Genial Novo veículo O que que é? Ah, um Camaro Mano, com todo respeito ao Camaro Eu esperava liberar um carro bem melhor que ele aqui, né? Então, galera Vamos fazer uma corrida agora como corredor mesmo, né, velho Vamos fazer aqui É um preview Rocket Science, galera Olha, agora a gente vai jogar com o Gampert Apollo S, galera Olha lá Até peguei aqui, velho Que eu já tava sabendo que tinha um evento da Gampert Eu deixei aberto aqui caso a gente fosse fazer o evento dele, tá? E tá aqui, galera Foi o primeiro e único automóvel produzido pela marca antes de falir Esse Apollo S, velho O seu motor é um V8 de 4.2 litros da Audi, tá? Biturbo com 650 cavalos Então não é um carro fraco, não, tá? É um carro com a potência bem aceitável É uma empresa alemã também, a Gampert, tá? Só que ela produziu apenas esse carro aí Da hora Curti o visual do carro Vamos ver agora na prática, tá? A questão do desempenho e da dirigibilidade dele, né? Vamos ver Olha lá Chegando com tudo, hein? Só vamos, galera Olha, esse aeropólio é bem bonito, cara Ficou bem bonito esse aeropólio no carro, hein? Gostei, velho O design do carro, na minha humilde opinião, é muito legal, cara 650 cavalos também empurra bem, né? Não tem nem o que falar, galera 650 cavalos Na época que esse carro foi lançado Era muita coisa Até pra hoje em dia é muita coisa, tá? Até hoje em dia 650 cavalos é muita coisa O 908 Turbo S Da geração mais nova Tá saindo com 650 cavalos E é o topo da cadeia alimentar Que a Porsche tem a oferecer, né, mano? Então 650 cavalos são atuais Ah, eu ia pegar o Porsche Decidi de última hora, né? Olha o observatório Que bonito Olha o Drifter Segura no Drifter Vambora Temos que conseguir aqui 2 minutos e 50, né? Nossa, velho 360 por hora, meus amigos Rapidinho, hein? Poucas ideias Poucas ideias Vira pra cá É assalto ainda, velho É show quando o atalho também é assalto Eu gosto demais Quando o atalho também é assalto Porque aí não perde muito tempo, né? Vamos lá, retinha Vamos ver o que esse motor tem pra nos oferecer 360 rapidinho Ai, meu Deus, velho O cara abacalhou a minha reta totalmente E tem uma curvinha ali pela frente Que dá pra fazer um Drift legal Vamos ver se a gente vai conseguir Ó, ó Ah, mano Aí sim, hein? Aí sim, hein? Nossa, vai dar a hora Curtir Temos um Nitro agora cheio, velho E um minuto pra fazer 4.7 quilômetros Será que vai dar? Agora que são elas também, né? Nossa, mais uma curva Que a gente vai poder fazer um Drift Cavalo Aqui é a volta, né? Provavelmente Ó Será que eu solto o Nitro no Drift? Ó, o Nitro no Drift, hein? Nossa, meu Deus, que espetáculo Que espetáculo Que espetáculo Ai, um quilômetro e meio 10 segundos pra acabar Pra acabar nosso tempo Abacalei aqui Vai Vai, Gunfert 5 segundos não vai dar, galera Infelizmente Ah, que palhaçada Medalha de prata, mano Eu odeio pegar medalha de prata E quase bronze, velho E quase bronze, viu? Tem esse pequenino detalhe Quase que a gente ficou bronze aqui ainda Meu Deus, que coisa horrorosa Tá de boa 2 minutos e 54 aqui Não conseguimos pegar aqui o... O new reward, né? Mas fica pra próxima Tá de boa Tá de boa Vamos com calma, né? Deixa eu ver aqui O que a gente tem que fazer Mais um preview Tá? Não vou fazer esse preview agora Mais um preview aqui também Muitos previews, viu? Muitos previews Agora vamos fazer um interceptador, cara É X8 Podemos jogar com todos esses carros Cara, qual carro que eu quero jogar aqui? Mano, tem esse carro totalmente badado Se faz 214 de final Quem vai jogar com esse carro, mano? Lancer Evolution também totalmente badado Esse aqui é um interceptador Tá com os carros levels mais baixos ainda, né? Os levels dos carros aqui São os levels mais baixos, cara Por isso que os carros são totalmente badados Por enquanto, né? Vamos lá Aqui a gente vai ter dois helicópteros Dois MPs E quatro barreiras à nossa disposição Pra prender A gente só tem que prender O objetivo é só prender o cara, né? Não tem quantidade, não Tem que prender um cara E pronto, velho Aí é mais tranquilo, né? Vamos usar aqui um 993 Esse aqui, na verdade, não é o 993, não É o 930, velho Vocês me corrigiram aí Falando que esse aqui é o 930 Pelo menos foi o que eu entendi, né, galera? Eu tinha certeza que esse aqui é o 911 Da geração 993, mano Vocês falaram aí que é o da geração 930, né? Na verdade, na verdade Eu nem lembro qual que vocês falaram Já tem um tempinho O que eu joguei com esse carro, né? O que eu joguei com esse carro, né? O que eu joguei com esse carro, né? Vamos lá Ah, meu Deus Fala sério que eu errei o cara Meu, que confusão que é essa? Acelera Vamos chamar um bloqueio Meu Deus do céu, velho Tá complicado, mano Não sei quem é mais badara Se sou eu ou sou o cara Toma Sou eu, porque eu sou policial, né, velho Que isso? Não tá dando dano Não tá dando dano Ou o Porsche é de adamantium Tem essa opção também O Porsche é de adamantium, né? Além de andar muito, o carro não destrói Toma Vai soltar o Spike Trips Tomara que não solte em mim, né? Ah, ele foi pro outro lado Meu Deus O piloto do Porsche também é totalmente badara O que é isso? O que é que tá acontecendo, meu povo? Mano, o cara é doidão, velho O cara é loucão Mais uma barreira aqui E a barreira vai ter que ajudar a gente Mano, não dá pra entender o que ele vai fazer Não dá pra entender o que ele vai fazer Não dá pra entender o que ele vai fazer, velho Esse é maluco da cara, viu? E ele tá conseguindo me persuadir aqui, galera Ele saiu a fora até da minha barreira Vou chamar o helicóptero aqui pra ele Aqui! E eu bati Caramba, cara Eu já tô ficando nervoso com esse cara Vai, vai, vai De frente, vai Ele me deu o drible do Ronaldinho Não, não deu, não Toma Não tá dando dano, velho Não tá dando dano, galera Toma Não tá dando dano Toma Seu palhaço Explode, velho Capota Não é possível, galera Que dificuldade acabar com esse cara, mano Esse me irritou, viu? Esse eu posso falar pra vocês Que conseguiu me irritar Tô até suando aqui, cara Tá maluco Nossa senhora Passamos aqui o New Reward Eu acho que provavelmente é um carro Que a gente liberou, né? New Vehicle Nossa, mano Ford GT Cara, não adianta liberar o carro Se você não pilota, né, velho? Eu quero jogar com esses carros, mano Vambora Eu quero jogar com esses carros logo Tem aqui Duelo, galera TT RS Contra 911 Targa 4S Mano Aqui é igual a escolher filho É igual a mãe escolher filho, galera Porque eu amo os dois carros E aqui a gente só pode jogar com o TT RS Pelo jeito, né? Eu preferiria Sendo bem sincero Jogar com o 911 Targa 4S É um carro que, na minha opinião Anda mais Na minha opinião, não Ele anda mais que o TT RS, né? Só que provavelmente A gente não liberou ele ainda Tá? Não liberamos ele ainda Na verdade, eu nem vou fazer esse evento aqui Porque a gente vai ter muita dificuldade De fazer esse evento com o TT RS Tá? Temos um hotport Temos outro preview aqui De 911 GT3 RS Vamos até fazer, cara Vamos até fazer Deixa eu testar esse GT3 Nossa, é lindo o carro Eu gosto demais desse GT3 aqui, velho Vamos fazer ele branco Com os detalhes em vermelho Fica tapa na cara Pra quem não sabe 911 GT3, galera Versão semi-pista do 911 Porém, com motorização aspirada Temos o GT2 também Que é o mesmo carro Praticamente, tá? Porém, com motorização turbo Ambos Tração traseira Câmbio manual Nessa geração aqui Que é a geração 997 Beleza? Algumas curiosidades Para quem gosta e quer saber um pouco mais Sobre os carros Galera Eu estou pensando em fazer sério Galera Falando tudo isso aqui Para vocês, tá? Falando detalhes sobre carros Por exemplo Qual o carro dos meus sonhos Qual o carro comprar Por exemplo Qual seria o carro que eu compraria Se eu tivesse 300 mil na mão Qual o carro que eu compraria De 300 mil a 600 mil Qual o carro que eu compraria De 600 mil a 1 milhão Eu planejo muito fazer uns vídeos nesse estilo O que vocês acham, velho? Vocês gostariam de assistir, galera? Deixem aí nos comentários Depois eu vou fazer um vídeo Explicando certinho Esses estilos de vídeo E vocês deixam aí Se vocês querem ou não, tá? Eu acho que ia ser muito legal, mano Porque não adianta, galera Você joga com o carro assim, velho Você vê o carro Joga com ele E não sabe o que o carro significa Não sabe o que realmente é um Porsche 911 GT3 RS Não sabe o que é uma Lamborghini engalhado Qual a motorização E eu quero passar mais detalhadamente para vocês O que são esses carros O valor de mercado Como funciona o mercado Se o carro anda muito ou não Eu quero passar esse detalhe para vocês Porque eu sou um apaixonado por carro, galera Eu amo carro E eu pesquiso carro o dia inteiro Então acaba que eu sei Uma coisinha ou outra desses carros, tá ligado? Eu gosto de pesquisar super carros mesmo Eu gosto de pesquisar carros de luxo Super carros, hiper carros Esses sonhos inatingíveis, tá ligado? Eu gosto muito de pesquisar Sobre esses carros E então acaba que eu tenho várias informações sobre eles Então se vocês quiserem saber aí Um pouco mais Eu posso estar fazendo vídeo nesse sentido Que na minha opinião Seriam épicos, tá? Então vamos lá Olha o onco desse carro O GT3 RS, galera Em estrada Assim não é um carro que vai andar muito, tá? Mais pela motorização dele Aspirada Ele é um carro que vai se destacar mais Em circuito mesmo Ele não é um carro que tem muita potência bruta Diferente do GT2 RS Que ele sim, velho O GT2 RS sim Tem uma potência bruta Absurda, velho São 620 cavalos, galera No GT2 RS Da geração 997 É uma coisa animal Nesse GT3 RS aqui Se eu não me engano São 400 e poucos cavalos 450 Alguma coisa nesse sentido, né, velho Se eu não me engano São 450 cavalos, tá? É muita coisa? É muita coisa Mas com os padrões, tá? De hoje em dia Até os padrões da época Tinha um carro muito mais potente Custando até mais barato Mas em circuito Era difícil você ter um carro Que te entregava tanto desempenho E em questão também De prazer ao dirigir Porque dirigir um carro, galera Não é só potência, tá ligado? Dirigir um carro Você tem que também ter a sensação Tá? O que ele te entrega Mano, é tudo isso, velho Por isso que Ferrari é tão famosa Porque Ferrari entrega muito Na questão de dirigibilidade Não necessariamente são os carros que mais andam Mas são os carros aí Um dos mais emocionais do mundo, né? Tá aí, galera Conseguimos aqui Medalha de Ouro com o GT3 RS Da hora pra caramba Vamos ver o que a gente vai liberar Se vamos liberar alguma coisa também, né? Deixa eu ver aqui Liberamos, velho Um new reward Um novo carro também Qual que é o carro? Lamborghini Galhado LP 560 4 Essa aqui já é a facelift, né? É a facelift linda Da vontade de lamber Essa facelift é da Galhado, galera Eu acho um dos carros mais bonitos E é um carro atemporal O que é um carro atemporal, galera? Nunca vai ficar velho, velho E essa Galhado, velho É o tipo de carro que nunca vai ficar velho Não tem como, velho É maravilhosa, tá? E agora temos aqui Porsche Patrol, velho Vamos patrulhar de Porsche Panamera Turbo Outro carro que eu sou Que eu gosto pra caramba, viu? Panamera Turbo Galera, um carro de família Mas que entrega muito Igual a qualquer outro carro esportivo Vamos ser aluguel de fundo Temos que prender aqui, galera Seis corredores Nós vamos ter à nossa disposição Quatro barreiras E seis MPs Temos bastante equipamento, então Poucos equipamentos Mas bastante uso De cada equipamento, né? Isso é bacana Vamos lá, velho Panamera acionada Panamera acionada Vamos em busca Vamos em busca Anda muito, hein? Aqui já começa Os levels mais altos, né? Mas também os corredores Também estão com os carros Bem cavalos, ó Todo mundo tá com o carro top Trezentos por hora rapidinho Já vamos dar um toto aqui Nosso marketing É, não deu pra dar Já vamos chamar a barreira Caramba Vai tomar Hum Não deu, cara Tá difícil Deixa eu dar um MP, então MP, então E aí Perdi o O O DB9, velho Galera Tá difícil, velho Não tô conseguindo Alcançar os caras, não Isso é louco Eu tenho aqui Quanto tempo? Quinze quilômetros Pra pegar ele, né? Vamos aqui É, não tá Tá demorando Tá demorando pra carregar a barreira Eu não tô conseguindo chegar Nos caras aí, ó Carregou O cara bateu Vai tomar Toma! Um já foi preso, mano Tá na mão Super Totó Que ele tomou ainda Corvette ali Tá bom de tomar um MP na cara, hein? Toma R8 também tomou um Super Totó Tá encaminhando, velho Tá encaminhando Vamos lá Deixa eu esperar um pouco aqui Hold Block Mano, upgrade, velho Damos upgrade aqui na barreira Temos 911 Mano 911 Spider nessa perseguição Meu amigo Agora eu tô com medo Toma! Mais um Tá? GT3RS Tomou Que o Totó Tá, tá quase Ai, errei Vai, acerta, acerta Ai, não tô acertando Perdi, cara Vamos chamar a barreira, então Me passa aí, 918 Mano, como que um cara com 918 Tá ficando atrás do resto? Ai, pegou corte, palhaço Não sei como que o cara Tá ficando atrás do resto, tá O carro está me passando Eu vou parcer na carreira Eu acho que ele ainda está correndo Tá 10 km A gente tem muita corrida Pelo menos MP Fantástico Tá explicado O que eu não consegui chegar Para os caras Os caras estão com um carro Muito absurdo, velho Mas mais um carro aqui Preso, né Conseguimos a prisão Usando o MP Dá um bônus pra gente Vamos lá, Totó No Aston Martin Toma! Pum! Acabou Mais um Super Totó Falta só um Pra conseguirmos aqui A medalha de ouro, tá E já temos um bloqueio aqui Ativado Vamos usar Vando Brian Tem Vando Brian Até no Hot Pursuit Remastered, velho Ah, o cara usou o corte, velho Perdi minha barreira 8 km de corrida, velho Temos 8 km Pra pender Com o último safado Tamo chegando Tamo chegando Deixa eu ver a vida Que ele tá É o 918 Ele não tá se aguentando Em pé, coitado Ele não tá se aguentando Em pé Mas um Totózinho Qualquer Totó Já era lá É MP, ó Falou, 918 Tchau, tchau Meu amigo Tá na mão Tá na mão Nossa senhora Nessa época Desse jogo Provavelmente o 918 Spider era um protótipo Ainda, né Muito provavelmente Então tá aí 2 minutos e 52 Foi o nosso tempo Acredito que foi um tempo Bem bom Tá Vamos lá Medalha de ouro Mais uma Pra coleção Galera Vamos ver se a gente Liberou alguma coisa 1 new rewards 2 new rewards Vamos ver o que que é Tá, eu acho que a gente Conseguiu o upgrade É isso O upgrade na barreira Agora a barreira Tem 91 Porsche Cayenne Velho Agora tem trator Na barreira Quero ver esses caras Passar, mano Eu quero ver esses caras Passar E a gente liberou Aqui um novo veículo Tá Blood Viper V10 8.4 Agora Nas mãos da polícia Beleza Mas galera Eu vou ficando por aqui Com mais um vídeo De coração Espero que vocês tenham gostado Se tiver gostado Vocês já sabem Deixem aí o seu like Se inscreve no canal Ative as notificações Do sininho Me siga no Instagram Sempre tá na descrição Dos vídeos E também Entrem aí no servidor Do Discord Beleza galera Tamo junto de verdade Muito obrigado pelo apoio Muito obrigado mesmo Por tudo que vocês fazem Por mim É isso aí Falou E até o próximo vídeo Velho Fui Tchau 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 Tchau